É isso, gente, vamos falar mais um Fala Terra, que você é aí, tudo bem? Bom, semana passada eu falei de chutando balde em nós e o pessoal chutou o balde mesmo, né? Porque eu fui esses dias no shopping e, nossa, o shopping à noite estava lotado. Tudo bem, todo mundo de máscara, mas todo mundo na ablomeração total, de distância nenhuma. Praça da alimentação, assim, fervendo e todo mundo vendendo, as lojas cheias. Ou seja, o Corona está fazendo a festa! Mas vamos falar de outras coisas porque nós estamos há poucos dias do Natal, exato. Já estamos chegando, passou tão rápido, né? E aí estamos mais, basicamente, faltando menos de uma semana para o Natal. E aí, o que vamos fazer no Natal como todo ano? Nós temos aquela coisa de pensar em fazer a caridade, em fazer as coisas. Mas também temos que pensar o que fazer para nós, o que mudarmos, o que precisamos realmente fazer. O que vale é que o Natal é gostoso, é divergente, é uma época sempre a melhor época do ano, é a melhor época do mundo, na verdade. Pra mim, é, sempre foi e sempre será. E mesmo quando eu morrer, vou continuar comemorando. Ah, não sei como, mas vou. Então é assim, gente, é pensar em tudo isso, né? Aquelas coisas de sempre, os clichês de sempre, tudo aquilo que eu venho falando esse tempo todo. Ah, mas sempre pensar, afinal, nós vivemos num mundo aí conturbado, num mundo cheio de coisas loucas. Então, de repente, é o momento que talvez nós tentemos parar um pouco e refletir sobre algumas coisas. Apesar que a gente percebe que, mesmo com a peste aí, no começo parece que houve ali, né, uma certa coisa de sermos mais caridosos, mais complacentes com outros, mas na verdade agora virou um grande verbo, afinal, né, nós temos aí nossos políticos, né, brigando por vacinas, não se resolve nada. Enquanto os outros países já estão sendo vacinados, nós estamos ao deus dará. Ninguém sabe quando teremos vacina, ninguém sabe o que realmente acontecerá. Então, é viver, né, simplesmente refletir nesse Natal, né, que estamos aí bem pertinho e pensar em tudo que nós queremos fazer de melhor para o nós e para alguém que gostamos ou simplesmente, né, de repente não precisamos fazer nada prático, precisamos só elevar o pensamento e já está bom, nossa, coisa bem, 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 bem religiosa, né, mas tudo bem, é isso aí mesmo, né. Natal, acabamos falando de religião, seja ela qual for, né, que compartilhamos aí o melhor sentimento nesta época doida que estamos vivendo, de políticos vendendo por vacina, do povo chutando balde e o corona fazendo a festa, a peste invadindo o planeta e não sabemos se vamos sair todos vivos nessa ou não. Então, vamos viver o que temos que viver até onde der. É isso aí, gente. Merry Christmas, Feliz Natal para todos e até o próximo Fala, Terráqueos, e pense, reflita, faça bagunça, grite, saia pelado na rua, faça tudo o que quiser. É isso aí, vamos invadir o mundo, vamos fazer a loucura, já que todo mundo está louco, vamos enlouquecer um pouco, mas uma loucura sadia, divertida e muito maluca. É isso aí, até o próximo Fala, Terráqueos e Merry Christmas! O próximo Fala, Terráqueos e Merry Christmas